Ae, vai lá, vai lá de novo, vai, corre, vai, um, dois, três, então vai, vai lá no escorregador, vai, vai, um, dois, olha lá a cabecinha, vem Bel, X, manda um beijinho, papai, um beijinho, vai, 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 fala bye bye, bye bye, bye bye, tá secando tudo aí, Antony, vai Bel, bye bye, mais um que eu vou filmar, X, cadê o X, vem, papai, corre, um, dois, três, manda um beijinho, ai, que goitoso, bye bye, fala bye bye,